Olá galerinha tudo bem muito bom dia e no hora que você tá vendo esse vídeo boa tarde boa noite aí eu vou passar aqui para vocês para mostrar o nosso indicador no Forex né eu vou mostrar que realmente ele tem eficiência é sem fazer preço médio sem fazer aumento de posição sem fazer nada de loucura entrada saída e stop no máximo que a gente vai ter é um trailing stop tá mostrar para vocês como que eu opero com maior segurança para obter os lucros que a gente vai postando lá no nosso Instagram e eu vou dar uma dica aqui né para as pessoas que tá perdida realmente não conseguem tirar dinheiro do mercado que tem muita gente assim e passa um mês ganhando um mês perdendo ou tá no zero a zero ou tá até mesmo no prejuízo que o primeiro conselho que eu dou é que vocês devem ir para time frame maiores para você operar se você não tem experiência diferente de fazer um robô de que a gente chama robô scalper né ou estratégias scalper isso exige muito é do teu feeling né estar afiado porque nem sempre é as operações objetivas que vai te dar dinheiro e muitas vezes o feeling acaba te te libertando de muita coisa né eu muita das vezes aconteceu de um de pessoas levar stop numa operação e eu saí positivo porque eu antecipei ali a saída ou porque eu diminuiu o meu prejuízo ele seria maior caso eu tivesse deixado isso tudo é tempo de tela né isso é coisas que a gente não consegue é infelizmente passar para as pessoas aí que você vai conseguindo com o feeling mas existem indicadores que pode te ajudar auxiliar nas tomadas de decisões e também existem outra coisa existe essa outra coisa que eu falei de você tá operando um time maior né porque qualquer vantagem de você operar o time maior a tranquilidade de você entrar e sair numa operação a mais um time maior eu tenho que ficar mais tempo posicionado e vai vai me dar menos dinheiro eu concordo com você você concorda comigo que por exemplo quem opera forex principalmente ele pode operar vários ativos então imagina que você tá ali operando cinco ativos e ali você ganha na performance desses cinco ativos é muito melhor do que você querer prever é prever mercado curto é muito mais difícil tá bom eu faço isso né imagina então simples né tô operando aqui por exemplo três pares de moeda né EURSD GBPAUD e GBPCAD e você tem o nosso indicador né esse é o indicador nosso criado por mim mesmo é quando eu desde quando eu opero faz anos que esse indicador é tenho confirmações de que ele funciona mostro as pessoas inclusive tem até robô desenvolvido com ele e olha como é simples a gente tirar um dinheiro do mercado analisando só a tendência né que a gente opera a gente sempre opera a tendência do mercado sempre eu tô a favor da tendência no caso desse mercado operacional então sempre quando confirma uma entrada para mim por exemplo de compra eu vou pegar o trade né suponhamos aqui ó que a gente teve uma entrada ó você parar para analisar aqui ó a gente teve uma entrada confirmou compra tá vendo o indicador tá compradora ou seja tá entrando força na nossa compradora a gente tá abaixo da nossa nuvem essa nuvem aqui verde significa que o mercado está com a força compradora inclusive quem não conhece nosso indicador que essa nuvem ela tá na frente do mercado o tempo todo prevendo olha aqui ó olha onde ela tá e aonde o preço tá ou seja ela tem cálculos buscando informações que o mercado sim até o minuto aqui da frente ó né no caso de quatro e trinta minutos meio que na frente a gente tá prevendo o mercado aqui entendeu isso faz com que a gente tem uma prima prévia que o mercado não tá querendo reverter se acaso começa a ficar vermelho aqui por exemplo igual aqui ó a gente não entra no trade porque porque aqui tá falando para mim que o mercado está querendo ficar vendedor e mesmo estando por cima aqui dele eu quero essa confirmação algumas pessoas que utilizam o indicador acaba que não usa essa confirmação ela espera mercado realmente romper o candle mas eles ficam alerta e entra com menos contrato mas para vocês ter uma noção enquanto a nuvem tá aqui preço estaria aqui nessa região ou seja então aqui eu tô prevendo que o mercado tava querendo reverter então muitas vezes eu pego um trade por exemplo desse aqui ó eu saio com ele quando ele ou quando toca na nuvem né quando toca aqui na nuvem ou quando a nuvem inverte a coloração então olha o tanto da pernada que eu aproveitei aqui ó ó olha isso daqui olha o tanto de dinheiro que a gente tira numa operação e se der meu stop stop é aqui ó quando ele volta aqui eu já saio fora é sempre curto e é sempre curto então você imagina se fazer isso aí procurando três quatro cinco ativos você pega o teu dinheirinho ali o teu cem dólares por exemplo pega 001 né contrato e opera cinco ativos eu duvido meu se no final do mês você não tirou dinheiro da bolsa é praticamente impossível disso acontecer porque que é praticamente impossível disso acontecer porque está seguindo a tendência a tendência da dinheiro a tendência está andando com os players grande a mas muitas vezes a tendência reverte você tá assim mas aí substop você tá operando cinco ativos três deu certo e dois deu ruim ou três deu ruim e dois deu bom aí o bom ele deu tudo isso aqui de dinheiro dois ativos bons deu tudo isso aqui de ou até aqui ou até lá em cima ali onde eu falei que eu saio o tanto de dinheiro que você ganhou do mercado aí os dois que deu ruim ou o três ele andou só um pouquinho contra você então a tendência né desde que você saiba se realmente é tendência se realmente as entradas são convincente porque que eu confirmo para vocês que funciona o que eu faço porque eu tenho dados aqui ó eu tenho um otimizador para vocês terem uma ideia você quer um otimizador né aonde eu pego as configurações do meu indicador tá vendo ó e vejo se deu lucro ou não e olha o tanto de operação aqui olha o tanto de configurações que eu tenho que é dentro do meu indicador eu pego uma otimização ou seja que a entrada no pullback que entrada no pullback é aquela entrada aqui ó tá vendo o pullback é isso aqui quando toca na bolinha aqui é no caso não é quando abre a coloração e sim quando o mercado volta e toca na bolinha tá entrada no pullback tá me dizendo aqui entendeu no time frame de 30 minutos então beleza tá em frente 30 minutos porque que eu vou inventar é o ouro eu peguei os dados desde 2020 aqui então eu vou operando conforme as configuração horário das duas e dez da manhã até 7 50 da noite beleza então dá para mim operar tranquilo nesse horário entendeu a qual que é o tipo de saída no toque da nuvem tá vendo o toque da nuvem então aqui no toque da nuvem a entrada é aqui e a saída aqui pronto garantir aqui ó uma compra com 13.500 pips de lucro e aí a gente tem também o que o trailing stop que é o nosso favor a quando ele anda por exemplo 200 pips a gente protege com 5 e deixa o mercado andar a favor ponto final eu não invento moda não crio né porque a gente tem que pegar o preço barato e sair com ele mais caro simplesmente isso beleza então para quem não conhece estratégias para quem não entende do mercado não fique inventando não fique fazendo preço médio sem saber o que tá fazendo vocês vão quebrar entendeu não sei que você saiba o que você tá fazendo eu faço médio eu corrijo operação mas é outra estratégia tem nada a ver com isso daqui é outra ideologia um operacional de arbitragem entendeu ou eu corrijo um time frame menor operando por exemplo igual tem operação desse aqui que é no um mini índice eu pego time curtíssimo um minuto um minutinho time aqui e aí sim eu vou tirando o dinheiro do mercado não time frame curto entendeu mas a longo prazo que é mais saudável você pode acompanhar pelo celular só deixa aqui o né a instalação do indicador na tua tela e acompanha tudo pelo celular zero operação pelo celular se você achar que tá com um lucro bom satisfeito meu é só só vai só vai não vai ter erro porque você não tá alavancado não tá fazendo preço médio você não tá com medo do mercado ir contra você deixa estou posicionado já vou comprar aqui no pullback eu já sei que se vim aqui é fora fora do trade que você vai fazer você vai fazer o que você vai pegar a tua compra aqui e você vai deixar até stop aqui ó que é no toque da nuvem aqui entendeu pronto ah tá mas aí você viu que tocou na nuvem lá em cima aqui a tua saída beleza pum mercado rompeu para baixo não tá rompendo para cima comprei de novo tum onde a tua saída aqui mercado rompeu para baixo rompeu mas ainda está verde então pô não ou de repente você entraria aqui ou não entraria porque estará vermelho aí é com você entendeu aí são aulas aí que a gente vai fazendo no decorrer do tempo para vocês entender um pouquinho mais do indicador mas a longo prazo tudo dá dinheiro sai fora de operar time frame curto se você não tem experiência no mercado ele vai levar todo o seu dinheiro principalmente se você ficar fazendo médio sem saber fazer gradiente sem sem saber fazer real realocação de ordem se você não sabe o que está fazendo não vai pro time frame longo que ali você tem tempo e o tempo é nosso amigo nas operações bom é isso aí se você tiver interesse em conhecer os nossos indicadores é aqui abaixo na descrição tem um site provavelmente que você vai acessar aí e vai ver todos os nossos produtos desde os nossos robôs até os nossos indicadores inclusive o nosso copie trade também tá legal é isso aí sucesso para você e bons três tchau tchau